Pessoal, é com esse pôr do sol lindíssimo aqui na cidade de Boca Raton, Flórida, Estados Unidos, que eu venho trazer, na minha opinião, excelentes notícias para vocês. Vamos lá. O atual presidente, Joe Biden, mal assumiu o governo, já ali no seu primeiro dia, já impetrou uma proposta de uma reforma imigratória bem audaciosa, podemos dizer assim. Dentre vários pontos que o Joe Biden está propondo para o Congresso, a gente pode destacar, talvez como o mais importante deles, a possível legalização de até 11 milhões de indocumentados aqui nos Estados Unidos. Estima-se que tenha algo em torno de 10, 11 milhões de indocumentados aqui nos Estados Unidos. A proposta de Biden prevê o seguinte, Esses indocumentados poderão aplicar para um Work Permit, para uma autorização de trabalho. Após cinco anos, seria feito um Background Check, então checar ali a questão criminal e também de impostos. Se após cinco anos, esses indivíduos não tiverem nenhum problema criminal, passarem no Background Check, tiverem coletando impostos de maneira devida, eles seriam elegíveis, portanto, à aplicação do Green Card. E após três anos de Green Card, poderiam, portanto, aplicar à cidadania americana. Então, de todos os pontos da proposta de Joe Biden, sem sombra de dúvida, esse é o trecho, essa é a proposta em si mais audaciosa. Mas não para por aí, eu estou até com uma colinha aqui para que a gente não esqueça de nada. Por exemplo, Work Permit para dependentes do H1B. Normalmente, dependentes do visto H1B não recebem Work Permit. Então, existe isso no texto legal dessa proposta do Biden também. Aumentar o número de Green Cards para a categoria de Family Based. Então, Green Card ali entre cônjuge, Green Cards para pais, filhos, enfim. E retirar o teto dos Green Cards para o chamado Employment Based. Então, Green Cards como o EB1, EB2, EB3, EB5, não teria mais um teto como tem hoje. Isso é sensacional. Em relação ao DACA, os chamados Dreamers, caso o texto legal passe, vai possibilitar que essas pessoas apliquem diretamente para o Green Card. isso é sensacional também. E um outro ponto que chamou bastante atenção desse texto legal, existe uma conotação para quem não é, enfim, para o estrangeiro de maneira geral perante a imigração, aquele estrangeiro que não é, obviamente, o Estado americano, existe ali uma conotação de alien. O Biden, nessa sugestão enviada ao Congresso, ele pede para que essa conotação seja modificada de alien para non-citizen. Então, enfim, porque existe ali um ar um pouco prejorativo, digamos assim, dessa palavra alien. Então, preocupação do Biden em modificar isso perante a imigração para non-citizen. Então, em linhas gerais, é de fato uma proposta bastante audaciosa. Ele fez isso conforme o prometido já, em um dos seus primeiros momentos como presidente. Antes que você me pergunte, quanto tempo isso leva para passar, vai passar, não vai passar? Claro, se vai passar, não vai passar, nós não temos essa certeza. Existe a expectativa de que passe, porque apesar de ser uma sugestão aí vinda de um presidente democrata, existem vários pontos desse texto legal que agradam também os republicanos. alguns pontos desse texto legal haviam sido propostos, por exemplo, pelo Trump. Então, existe aí grande possibilidade de passar. A média histórica, que uma bill, como eles chamam aqui, uma proposta como essa leva para avançar Congresso, Senado, etc., é de seis meses, essa é a média histórica. Mas, com esse momento político atual e, enfim, dependendo ali da vontade do pessoal do Congresso e do Senado, isso pode ser passado muito mais rapidamente. Isso pode passar mais rapidamente. Mas, em linhas gerais, normalmente, uma bill leva aí algo em torno de seis meses para passar. Então, vamos aguardar. Eu confesso que estou na torcida para que passe. Achei bem interessante, bem coerente, bem generosa até essa proposta. E, com certeza, essa proposta passando vai mudar a vida de muitas pessoas. Vou ficando por aqui. Um abraço. Até mais.